O nosso jogo da afinidade, só que hoje, prestem bem atenção, é um jogo da afinidade um pouquinho diferente com Nicole Bals e Theo Becker. Eles não são namorados, viu gente, pra ficar bem claro. Porém, são amigos e parceiros no programa da tarde. Será que a afinidade deles tá afinada, hein? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. E está no ar o jogo da afinidade especial. E eu quero chamar eles, que são parceiros do quadro As Loucuras de Theo Becker e Nicole Bals, do programa da tarde. Sejam muito bem-vindos. Rock and roll, baby! O Theo chegou, tá dando pânico! Nicole, que linda! Caramba! Estava com saudade? Estava. Menina, você veio arrasando aqui com o vestido. Ela sempre acerta o modelito. Acertou o modelito, Theo? Sempre, sempre acerta. Você gostou? Eu sempre gosto. Gente, será que eu... Eu falo que do lado dele eu me sinto tão normal. Por quê? Porque é dois malucos juntos, mas aí ele fica na dúvida que eu sou mais louca do que ele. Quem é mais maluco aqui? Ele fala que sou eu. Não dá pra gente comparar, porque eu digo assim, ó. De homens, acho que ninguém é mais maluco que eu. E de mulher, ninguém é mais maluco que ela. Então os dois combinam. Os dois combinam. Foram feitos um para o outro. Não é verdade? Agora só na amizade, gente. Peraí. Não tô induzindo nada. Os dois são parceiros de trabalho. São amigos. E hoje a gente vai testar essa afinidade. Não só no trabalho, mas na amizade também. Eu preciso contar uma coisa, tá? Ai, Jesus. Nós resolvemos fazer um jogo da afinidade especial com vocês. Aliás, é uma estreia com a dupla aqui. O Theo e a Nicole, que já faz parte da regra, foram separados assim que chegaram aqui ao nosso programa. Agora, um vai ter que adivinhar a resposta do outro. Vixe. Porém... Será que eu conto já? Ai, conta, Ana. Não, eu conto daqui a pouquinho. Primeiro eu vou contar a parte boa pra eles. Se vocês acertarem, a resposta certa a cada uma delas vale mil reais, ok? Ai, eu tô durinha. Tá dura? Ué, mas e o salário que eu tô te pagando, menina? Não, o salário não pode mexer, tem que investir. Ah, muito bem. Tá guardando dinheiro. Agora, essa situação não é contigo não, né, Theo? Não, tá. Eu não posso me queixar, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Bom, mil reais pra cada resposta certa. Porém, se vocês errarem, as outras e os ricardões entram em ação. Só que hoje, agora eu vou contar a surpresa. De um jeito um pouquinho diferente. Theo, por favor, pode ir pro divã. Muito obrigada. E a Nicole vem comigo pra cá. Porque agora eu vou contar o que vai acontecer. De verdade. Ai, Jesus. Várias perguntas foram feitas pros dois. E agora, um vai ter que adivinhar a resposta do outro. Lembrando que as respostas devem ser idênticas, devem coincidir. Ok? Não vale, sei lá. A plateia pode ajudar a gente? Não, a plateia não pode ajudar. Aliás, Nicole, se eu fosse você, eu ia torcer contra o Theo. Ai, por quê? Calma, o negócio vai ficar bom. Vai ficar melhor ainda. Primeiro, que entrem os ricardões. Não, não, não. O Eric, o Rick e o Léo. Se o Theo Becker errar, tem castigo. Só que ao invés das outras, quem vai aplicar o castigo, são eles. O Eric, o Rick e o Léo. O Theo Becker, calma, menino. Só tem que acertar. Tô brincando. E adivinha só. A Nicole vai torcer contra e não pode dar nenhuma resposta pra ajudar, viu, Nicole? Porque se você errar, Tô Becker, além de ter o castigo, a sua grana vai pra conta da Nicole. Pô, mas então não é tão mal assim. Tá tudo em casa, né? A minha dupla. Tá vendo só? Então tem que torcer contra. Podemos começar? Podemos. Primeiro, Nicole, qual dos três você acha que tem que começar, se o Theo errar? Vai o número três. O Léo? É. Ô Léo, começa contigo. Então vamos mostrar pro Theo Becker o que vai acontecer se ele errar. Pode abrir o envelope número três, por favor. E olha só, Theo Becker, se você errar, você terá os olhos vendados e deverá encontrar uma nota de cem reais escondida na roupa do Ricardão. Meu Deus, filho. Você sabe como é que é isso? Não vai enxergar nada, vai só, ó, aparpando. Vai aparpando por tudo. Prefiro nem achar esses cem reais, né? Mas vai ter que fazer regras, são regras e quem manda aqui sou eu. Então, ou você acerta, ou vai ter castigo e a sua grana vem pra Nicole. Tá bom? Vamos lá. Conhecendo bem, acho que ele vai errar. Theo Becker, qual foi a coisa mais engraçada que você presenciou a Nicole fazendo? Lembre-se que deve ser a mesma resposta que a Nicole deu pra gente. As respostas devem coincidir. Já sei. A coisa mais engraçada que eu vi a Nicole fazendo foi uma frase dela dentro da fazenda. Que foi? Ah, para! Porque esse teu braço aí é mais grosso que a minha perna, que a minha coxa. Isso, desculpa, mas pro meu senso de humor foi uma das coisas mais engraçadas que ela falou. E você acha que foi isso que ela respondeu? Eu acho que ela não responderia isso porque ela não ia querer tocar nesse assunto. Mas eu sou sincero e foi a coisa mais engraçada que eu já vi dela até hoje. Eu fiquei rindo uns cinco minutos e no outro dia de novo e de novo e de novo. Eu acho que ele está querendo o castigo. Estou vendo tudo já. Por favor, vamos ver se foi essa a resposta da Nicole. Pode rodar. A coisa mais engraçada que o Theo viu eu fazendo foi quando ele foi fazer a visita na fazenda. E eu achei que era assombração, não estava acreditando que era ele. Resposta errada! Mil reais na conta da Nicole Bals. O Theo entregou de bandeja. E agora vamos ao castigo! Pode colocar a venda nele e eu quero aqui no centro do palco. Vamos lá, vamos fazer direitinho. Peraí que eu vou ajudar pra ter certeza. Essa eu quero ver. Aqui, Theo. Aqui a venda. Essa é a venda que eu gosto. Ai, meu Deus. Mil reais na conta e dá ver isso. Jesus. Eu tô meio dinheiro. Legal que ele tá prontinho. Prontão, uma luvinha, por favor. Ai, Theo. Theo fazendo de machão aí. Theo Becker, agora um passo pra trás. Léo, pode ficar aqui na frente. Apaga a luz, Ana. Apaga a luz pra dar um clima. Não, a gente tem que ver. Ó, dá a mãozinha. Léo, fique aí pronto. Não, de frente, de frente, de frente. Ai, Jesus. Pode começar a procurar. Vai lá, pode começar a procurar. Tem que achar nota de cem reais, senão não vai terminar o castigo. Só termina quando achar. Vai, Theo. Apalpa, Theo. Ó, mas não bom, não. Quase. Pode estar dentro. Ui. Ai. Vai, Theo Becker. Apalpa aí. O Léo até tá te ajudando a abrir a camisa. Vai, Theo Becker. Desse jeito não vai acabar o castigo. Tá fácil, Theo. Apalpa que você acha. Mete a mão aí, Theo. Tá quente, Theo. Tá quente. Tá quente, Theo. Theo, tá quente, tá quente. Mas não é aí, Theo. Mais pra cima. Ai, ai. Desse aí. Não, Theo, não. Não achou. Continua, Theo. Você passou a mão no lugar. Não, não, não. Pode continuar, não achou. Theo, você passou. Aí, achou. Pode tirar a venda. Muito bem. Tá vendo? Você passou a mão 300 vezes e não achou. Eu não quero tocar no cara muito. Como é que é, Léo? Não, não fala isso não, bro. Essa experiência uniu a gente muito, fortaleceu muito a nossa amizade, viu, Léo? Foi bom pra você, Theo? Aqui, ó. Aqui, baby. Aqui, dá uma olhadinha. Ele vai, tá? Hã? Aqui. Um abraço. Pode voltar pro divã, Theo. Vamos continuar. Nicole Balls já tem mil reais na conta sem fazer nenhum esforço. Só torcendo contra o Theo. E aí, Nicole, quem continua? Agora. O Eric ou o Rick? Vai o dois agora. Rick, é contigo. O Rick. Tá preparado? Mais ou menos? Então, mostra qual será o castigo se o Theo errar. O nosso Ricardão quer fazer um striptease pra namorada dele. E o Theo Becker deverá mostrar como tirar a camisa de uma forma sensual. O Theo vai fazer um striptease pro Rick. Ai, que todo. Olha a cara de animado do Theo Becker. Tá super animado. E a pergunta é a seguinte. Preste atenção, Theo Becker. Sim. Quando se conheceram, qual foi a primeira coisa que a Nicole reparou em você? Eu tava saradinho na época, mas peraí, deixa eu pensar. Ai, Theo, não faz louro não, Theo. Pensa como se fosse moreno. Não pode, não pode dar dica. Ai, desculpa. Coisa que ela mais reparou em mim. Pode ser... Três coisas. Não, só... Ela responde... Será que ela respondeu as três? Lembra que a resposta deve coincidir. Deve coincidir. Bom, eu vou assim pelo que a minha mãe e as amigas dela e minhas irmãs mais falam desde que eu sou criança. Que é... Os meus olhos. Então tá. Ele disse que são os olhos. Se ele acha que é isso, vai rolar striptease daqui a pouquinho. Vamos ver a resposta da Nicole? A primeira coisa que eu reparei no Theo quando eu conheci foi os olhos. Me sofreu a pior de todas, baby. Você é a resposta. Que alívio. Eu não gostei. Mil reais pro Theo Becker. Não pela grana, mas... Eu, Theo, tenho uma proposta pra você. Sim. Eu pago mais 500 reais se você ensinar o Rick a fazer striptease. Pai, é só ensinar. Você não vai ter que fazer mais nada. Vem cá, você nunca fez striptease na vida? É só tirar a camisa. É sensual. Eu era pra Quito. Ficava sem camisa o dia inteiro atrás da Xuxa. Não tem problema pra mim, não. Quintão? É 500 reais. Tá valendo o quintão? Tá barato. Tá barato. Tá barato. Lembre-se de que você tem que mostrar pro nosso Ricardão como é que faz, tá, Theo? Oh, Rick, chega junto e presta atenção. Vamos lá. Vamos lá, Theo Becker. Striptease de Theo Becker. Hoje para o nosso Ricardão, Rick. Am I a long way of your heart? I wonder... Tem uma nota de um real aí pra botar na cueca ali? Uma nota de um real? Tá valendo um real, Stry. I wonder... Mas, Nicole, deixa o Rick colocar. Deixa o Rick colocar. É pra ele, Stryptease. I wonder if you ever think about me And how good I would be Sometimes... Vai lá, continua, Theo, continua. Sometimes I wonder... Vai pagar agora. Não, a calça não precisa tirar. Pera, 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 pera. A calça não. Era só pra tirar a camisa. Você gostou, Rick? Então põe agora o dinheirinho aqui. Põe o dinheirinho aqui. Não, aqui. O ano, o Theo tá gostando tanto de tirar que ia tirar até a calça pro moço. Você viu que ele gostou de fazer Stryptease? Vocês já se conheciam? Não, só nos backstage. Essa história de backstage, bastidores, tá muito mal contado, viu? Primeiro, Léo. Agora a empolgação desse daqui aí todo, né? Ele ia tirar até a calça pro Rick. Tava abrindo as calças já. Peraí, o Theo, vem cá. Desce aí. 500 reais já são seus. 1.500. 1.500, exatamente. Agora... Tô te ganhando, baby. Você tá só com mil. É o tempo todo assim, né? Pior. Pode sentar lá de novo. O Rick vai ficar ali pertinho. O Léo também. Porque agora é a vez do Eric chegar junto. Chega junto, Eric. Agora que eu quero ver. Eric, mostra o envelope número 1. Se o Theo Becker errar, além de passar grana pra Nicole... Olha só. O Ricardão vai levar uma amiga pro forró. Mas precisa aprender alguns passos. E você, Theo Becker, deverá dançar coladinho com ele pra ensinar cada passinho. Pronto, Teo Becker? Sim, senhorita. Olha, quem é amigo de verdade acerta esse tipo de pergunta? Que é a seguinte, Theo. Valendo mil reais o castigo. Se pudesse fazer um ensaio sensual com algum famoso, quem a Nicole escolheria? Se ela pudesse fazer um ensaio sensual com algum famoso, quem ela escolheria? Eu sei. Quem? Eu acho que eu sei. Porque ela... acha esse cara muito lindo, muito charmoso. E etc. Ela vive falando dele, eu fico com ciúmes. Quem é? Rick Martin. Com Rick Martin? Não pode falar... Não fica na sua, Nicole. Tem que torcer contra. Será que é mesmo o Rick Martin? Epa! Vamos ver a resposta da Nicole. Se não, vai dançar forró agarradinho. Pode rodar. Bom, se eu tivesse que fazer um ensaio sensual, eu escolheria o Rick Martin. Olha aí! Epa! Um, dois, três. Bailaça, seu merengue, Maria. Um, dois, três. Um passe e dou pra trás. Um, dois, três. Bailaça, seu merengue, Maria. Um, dois, três. Um passe e dou pra trás. Bailaça, seu merengue, Maria. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Que tal? Ô, Deus, tá achando que é o Rick Martin, é? É, só fazer uma brincadeirinha, sabe? Ah, é? Go back. Ganho mais mil reais. Tem dois mil e quinhentos na conta. Verdade. Muitas mais perguntas, viu, tá? Pra mim não tem mais? Tem mais uma. Ah, tá. Pergunta bônus. Tá. E o detalhe é o seguinte, a pergunta bônus, a pergunta não foi feita ainda. Vocês vão responder aqui no palco. Do lado de cada um de vocês tem uma lousa. Podem pegar cada uma a sua, por favor. Essa aí, Nicole. A sua, Théo. E o negócio é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e vou dar três opções. Certo. Não pode mostrar a resposta um pro outro, só quando eu falar. Se você, Théo Becker, acertar o que a Nicole respondeu, mil reais. Agora, se você errar, tem castigo bônus. Garanto que é o pior de todos. E o castigo bônus? Mostra o envelope número quatro, Rick, por favor. Olha só. O Théo deverá fazer esse é irmão desse nos braços e peitorais dos Ricardões. Detalhe. Ele deverá vir por trás deles. Vamos à pergunta bônus. Lousa na mão. E os dois respondem ao mesmo tempo. Olha só, a pergunta é a seguinte. Pronto, Théo? O que torna a Nicole ainda mais irresistível? Opção A. Quando te olha de um jeito diferente. B. Quando está só de biquíni. Ou C. Quando está carente. Podem responder. A Nicole já respondeu. Ok. Respondeu, Théo? Sinceramente. Sinceramente. Claro, claro. Então tá. Prontos? Um. Dois. Três. Mostra. Você respondeu dois e a letra B? É a letra B. De biquíni. Errado! Por isso, a Nicole ganha mais mil reais. Que deveriam ser seus. E castigo pra você, meu amigo. Tudo bem? Esse é irmão desse. Como é que é, Théo? Faz aí pra gente ver, pra relembrar o momento da Fazenda? Quer que eu faça eu, primeiro em mim? Primeiro você, depois você vai fazer deles. Tá bom. Eu tava mais fortinho um pouco, eu tô trabalhando muito. Mas foi mais ou menos assim. Como justifica as coisas, meu Deus? Peraí. Mas tira a camisa, que quando você fez isso, lá na Fazenda, era assim a camisa. Tira a camisa, vai, que eu sigo o microfone. Vai, Théo. Vai, imagina aqui. Aqui, ó. Frangote. Vai tomar GH, vai. Não fazer efeito. Vai viajar sem camisa. Aqui, ó. Esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui é irmão desse aqui, rapaz. Mas vai fazer igualzinho neles, pode ir. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Não, pera, 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 pera. Eu não tô ouvindo. Direito. Ó, se você não fizer direito, não vai valer, vai ter que fazer de novo. Vou fazer direito. É, faz assim com os braços brancos, pra facilitar. Mas encaixa aí, Théo. É que eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo. Esse aqui é irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Agora, pega o que tu gosta. Vai. Esse aqui é irmão. Esse aqui. E esse aqui é a irmão desse aqui, rapaz. O Théo tá gostando, ó. Deu uma apertadinha no peito dele. O Théo deu uma apertadinha no peito dele, que eu vi. Como é que é, ele pode? O Théo deu uma apertadinha, assim, ó. Ele fez o peitinho? Feito. Você fez o peitinho nele? Não, ela tá vendo errado. Jamais falha outra coisa. Agora, Léo. O Théo fica a pôr. Fica, Léo. Ele fica tímido. Olha a carinha do bebê, tá tímido. Ó, faz parte do trabalho, Léo. Agora tá mais fácil, ó, Becker. Vai ser mais alto que ele. Aí, frangote. Aí, ó, frangote. Esse aqui, ó. Olha que bombo. Eu sei que ele machuquei, foi pedir de descobrir. Ai, dá um beijinho aqui. Tomando pela orelha agora. Olha, eu tenho que conversar. Eu concordo com a Nicole quando ela diz que o Théo é maluquinho. E abusado também. Agora vamos inverter os papéis. A Nicole tem dois mil reais que o Théo Becker perdeu. Ele, por sua vez, tem dois mil e quinhentos. Théo, pode vestir a camisa. E Nicole, pode deixar a lousa aí e ir lá pro outro lado. Por favor. Ai, agora sim. Boa, zero, baby. Agora eu vi vantagem. Agora você viu vantagem? É. Eu primeiro quero... Se você continuar, eu juro que o tapinha que eu te dei no pé da orelha vai ser mais forte. Sai daqui. Tá bom. Ô, Nicolinha, ele faz... Menino. Tô sonhadinho. Tô. Pode bater, Ana. Ô, traz um balde de água fria pro Théo Becker que ele tá muito animadinho. Isso é tudo por causa deles? Não, é por causa da Nicole e de você e das meninas loirinhas ali da primeira fila. Juro que acredito. Bom, da mesma forma como foi com você, Théo, se a Nicole errar, a grana vem pra ti. Tu tem 2.500 e a Nicole tem 2.000. Agora vem a parte engraçada. Os Ricardões pagaram o castigo com o Théo. Agora é minha vez de brincar com o Ricardão um pouquinho. Na verdade, não. Bem feito. Ai, que delícia. Olha, ai, tô no paraíso, Ana. O que que é isso, Nicole e Boss? Ai, meu Deus. Meu sonho, ó. Enquanto ela aproveita esse paraíso temporário, eu quero chamar as outras. Ai, eu... Ai, eu... E a gente... Eu quero apresentar para Nicole e para o Théo Becker, a Sabrina, que é a nossa belíssima loira. A Elayne, nossa mulata. Aliás, as meninas capricharam no figurino, hein? Parabéns. E a minha xará, a Ana, Ana Carolina, nossa morena. Pois é, Théo, no seu caso, quem paga o castigo foram os Ricardões. Já com a Nicole, serão as meninas. Deixa eu contar uma outra coisa. Além das outras, você viu que no seu caso nós tivemos aí um castigo bônus com os Ricardões. Só que... Ai, gente, a Nicole é menina, então no castigo bônus dela, eu tenho um Ricardão misterioso. Tenho o quê? Um Ricardão misterioso. Mais Ricardão, Ana? Ai, não. Então, posso mostrar para você? Na verdade, não é só um... Olha primeiro, olha essa imagem da silhueta, por favor. Vê se você descobre quem é. Eu não sou cachorro não, próprio e velho, tão milhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Quer ver mais um pouquinho outra imagem? Mais um pouco da silhueta? Ai, meu pai do céu. Aí você me diz qual você prefere. Ah, não. Põe um dos meninos aqui. Você prefere um cantor ou um motoqueiro? Cantor ou motoqueiro? Deixa eu mostrar o motoqueiro. Motoqueiro. Deixa eu mostrar o motoqueiro para você, olha só. Quem será o Ricardão misterioso para Nicole Paus? Isso é só para perguntar bônus, tá? Se você errar, tem Ricardão misterioso. Mas eu posso te falar uma coisa, Nicole? De verdade? Fala, Ana. É gatinho, viu? É conhecido? Sim. É conhecido? É conhecido. É gatinho. Não pode ser eles mesmo, que eu estou satisfeita com eles aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Na hora da pergunta bônus eu vou te mostrar. Tá bom? Na hora da pergunta bônus eu te mostro. Teu becker agora, olhe para as meninas. Vamos começar assim, só para não ficar na ordem. Vamos começar com a morena, a do meio. A Elaine? Yes. Pode chegar junto, Elaine. Se a Nicole errar, além de passar mil reais para o teu becker... Elaine, mostra o envelope, por favor. A outra acaba de se formar... Prestem atenção. A outra acaba de se formar como cabeleireira. E a Nicole será sua primeira vítima. Quer dizer, cliente, né? Calma. Ela vai fazer um penteado especial, lindíssimo em você, Nicole. Eu confio, ela tem cara de ser fina, vai fazer um penteado chique, ó. Você confia? Confio, nela eu confio. Vamos lá, vamos à pergunta. Agora, Theo, você tem que torcer contra, não pode falar nada, tá bom? É impossível ela acertar, eu acho. Essa aqui vai ser difícil a Nicole acertar. Nicole, o Theo já respondeu, então lembre-se que a sua resposta deve coincidir com a dele, ok? Vamos lá. Qual foi a sacanagem que o Theo aprontou com você? Qual foi a maior sacanagem que o Theo aprontou com você? Pense bem. Deu arroz com shoyu numa gravação que tava morrendo de fome. Arroz com shoyu? Pode tentar duas. Não, é uma só. E aí? Vamos à resposta? Shoyu com arroz, é isso, Nicole? É? Pode rodar. Será que o Theo respondeu isso? Ou vai rolar castigo? A maior sacanagem que eu fiz com a Nicole foi ontem, numa gravação, né? E a gente tava morrendo de fome, pois só tínhamos tomado café da manhã, de manhã. Eram cinco e meia da tarde, a gente tava azul de fome e eu tinha perdido uma aposta pra ela, onde eu ia pagar o almoço. Enfim, falei pra ela, Nicole, seu bem, o almoço eu já encomendei pra você e tá chegando. Ela morrendo de fome, a produção botou uma mesinha pra eu chegar com o prato. Quando eu cheguei com o prato, era arroz puro, baby, e molho shoyu. Nossa, ela ficou louca. Foi a primeira vez que eu vi a Nicole botar comida fora, ficar braba de verdade, e cuspir arroz em mim, jogar arroz em mim. Ela deu um vexame lá botando comida fora, eu fiquei até chateado com ela. A resposta tá certa, faturou mil reais, não tem castigo. Você não vai brincar de cabeleireiro hoje, não. Eu tenho certeza que ela ia arrasar. Até eu tava pensando em buscar uma tesoura pra ela. Tesoura, Ana, tá? Sim. Ué, cabeleireira faz penteado, corte, serviço completo. Mas não vai ser hoje. Obrigada, Elaine. Por favor, junte-se aí aos meninos, aos ricardões. Agora, Thelbeck, você escolhe a Sabrina, nossa loira, número um, ou a minha xará, a Ana Carolina, número três. Ah, então, só pra não seguir a ordem, né, dois, três, um, vamos então, dois, um, três. Então, um, Sabrina, chega junto. Muito bem. Pode gostar, Sabrina. Eu acho que você vai gostar. Olha só, se a Nicole errar, ela deverá imitar a Gretchen, dançando o melô do piripipi, e as outras vão ser o seu balé. Não colou muito, mas tudo bem. Vamos à pergunta. Nicole Baus. Se o Thel fosse o vencedor de A Fazenda, qual seria a primeira coisa que ele compraria? Hoje? A pergunta foi feita, eu quero a sua resposta. Eu acho que a... a mansão 47. Mas você acha que seria isso que ele compraria? Primeira coisa? Tu tem certeza? Tenho. Isso, como pode? Pode mostrar a resposta do Thel? Se eu tivesse ganho um milhão de reais na fazenda, a primeira coisa que eu faria é uma parte doar, mas o que eu compraria era dar de entrada na casa onde eu moro hoje, que vale bem mais do que um milhão de reais. Caraca, Thel. Minha coltinha vai... E é lá onde eu me sinto melhor e onde eu quero viver pro resto da minha vida. Santa Catarina. Foi a primeira parte. Eu ia doar. O mais importante é que eu não doar. A resposta estava incompleta. Incompleta. Resposta incompleta. E eu faço questão de te dar... Você está certa? Porque a coisa que mais me satisfaz... Não, não está incompleta, não. Você perguntou qual a primeira coisa que ele compraria. Eu falei que a primeira coisa que ele compraria, não que ele doaria. Lembrem-se de uma regra importante. A resposta está completa, gente. A resposta deve coincidir. Significa que ele começou dizendo que parte do dinheiro ele doaria e a outra parte ele daria como entrada da casa. Como eu doei. Portanto, resposta errada. I can't leave your head on me. I can't leave your head on me. Vamos lá? Vamos. Vamos para o melô do Piripipi. Um... 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 Tá bom, tá bom, tá bom De mais Nicole, vou te mostrar uma parte interessante aqui Quer ver mais uma imagem do nosso Ricardo Misterioso? Porque ele também é dançarino Ai, Jesus Não, ó, de verdade Não é sacanagem Você vai gostar Pra cima de mim, Ana Mostra a imagem, por favor A Nicole tá desconfiada Mas eu tô falando que ele é Opa, Gangnam Style Gangnam Style Opa, op, op Opa, Gangnam Style Que gogoboy que engonçado Bailarino É assim Olhando por essa dancinha do Psy Que ele tentou fazer Não dá muito pra levar em consideração Mas eu te garanto que ele é bom dançarino Ai, mas deixa esse daí pra lá Tá muito destroncado Muito... Vamos continuar o jogo Porque agora é a vez da minha xará Chega junto, Ana Ana Caroline Ai, 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 ai Antes da pergunta Vamos ao castigo Essa aqui vai ser engraçada, gente Nicole, se você errar Além de passar a grana pro Théo Você deverá se vestir Como Théo E passar uma cantada Na outra Ela tem que fazer essa E vestir de ó Você vai se vestir de Théo Becker Vai ser melhor E vai ter que passar uma cantada na Ana Carolina Então ela vai ter que botar uma bandana Pronta pra pergunta? Pronta Olha só Olha a cara de mau humor da Nicole Nicole, qual foi a cantada mais picareta Que o Théo já passou em você? Olha pra trás, Théo Olha pra cá Cantada picareta Na fazenda ele falou assim Que se eu ficasse com ele Eu ia ser rainha da fazenda É essa então? Aham Vamos a resposta, Théo Agora tô curiosa pra saber qual foi Vamos lá Cantada picareta é picareta Essa foi a mais maneira do mundo Bom A cantada mais picareta Que eu já dei na Nicole Foi quando eu conheci ela Na primeira vez Numa boate E eu cheguei Falei que ela era linda E pedi o telefone dela Pra gente se falar durante a semana E ela me deu E a gente se falou durante a semana Então A Nicole Balza agora Além de perder mil reais e passar pro Théo Becker de bandeja Será que se vestir de Théo Becker e passar uma cantada na Ana Caroline Cadê o figurino de Théo Becker do Nicole? Coloca uma bandana Como é que é? Meu Deus É uma bandaninha rock'n'roll Você ajuda aqui? Eu sei fazer Vem cá, Théo, ajuda aqui Pode ficar de pé, Nicole Pode segurar o meu microfone Olha o cuidado que ele está tendo aqui Com a bandana da Nicole Que vai se transformar em Théo Becker Tá bom assim Ok Agora seu microfone, Théo Você deixou pra Nicole Ana, minha chora vem cá Nicole Ai, Jesus amado Como é que fala o Théo? Como é que o Théo fala contigo? E aí, Chuchu Rock'n'roll Pronto E aí, baby Ó, a Nicole agora é Théo Becker Ele vai passar um chaveco na Ana Caroline Manda ver, Nicole E aí, gatinha Se você ficar comigo, você vai ser a raia da fazenda Chuchu Rock'n'roll, baby Música E aí, coluna? Mais uma, vai, mais uma Quero ouvir mais uma Música agora pra dar o clima, por favor Vai Mas tem que andar que nem o Théo Esquece se ele colhe E aí, gatinha Chuchu Rock'n'roll Enter num desse Se você ficar comigo, você vai ser a rainha dessa fazenda Rock'n'roll Chuchu Rock'n'roll, baby Mas faltou E aí? Não é assim que o Théo chega em você Aí ele tenta Ui Valeu, valeu, valeu Vamos a pergunta bônus agora Lembrando que nós temos o Ricardão Misterioso Vamos ver mais uma imagem do nosso Ricardão Misterioso? Pode mostrar, por favor Música Quem será o Ricardão Misterioso? Tem alguma ideia, Nicole? Eu acho que é o Théo, pelo cabelinho ali no boné Fazer o seguinte, pra não te deixar na dúvida Todas essas imagens que a gente mostrou, Nicole Foram dicas Ele é Bailarino, dançarino, como eu falei Anda de moto Ele luta boxe O que significa aí Que é Sarado Mas ele também é um cara romântico Mostra outra imagem Música 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 Vamos a perguntar bônus Por favor Eu não vou revelar o castigo não Como é Ricardão Misterioso Eu só vou contar o castigo Se a Nicole errar Por favor Cada um pegue sua lousa Prontos E a pergunta é Lembrando, Nicole Você tem que acertar o que o Théo Também aqui respondeu Tá bom Tá difícil, mas E a pergunta é Se o Théo Pudesse escolher Uma única peça de roupa Ou um único acessório Para você usar Qual seria a opção dele A Um par de botas B Uma calcinha C Uma gravata Podem responder Não podem falar em voz alta E não podem entregar a resposta Um do outro A Um par de botas B Uma calcinha C Uma gravata Respondeu Nicole O Théo já respondeu Quando eu disser Mostra Podem virar as lousas Um Dois Três Mostra Certa a resposta Eu sou sincero Eu sou sincero Eu não ia botar ela de gravata Um par de botas E nada mais Graças a Deus Quer faturar mais mil? Quero Topa Topado Então Nicole Já pode ficar no centro do palco Eu vou revelar qual é o castigo Tá Não fica com medo Nicole Não fica com medo Ai Esses negócios de surpresa Pode ficar aí Vamos mostrar agora Qual é O castigo Que ela Como já topou Terá que fazer A Nicole Deverá dar um beijo técnico No Ricardão Surpresa Bom Vamos agora Revelar Quem é o Ricardão Não foge Nicole Empresta aquela bandana Que entre o Ricardão Misterioso Seu Ricardão É ele É o Não é cantor Não Agora você tem que dar um beijo técnico No Ricardão Misterioso É o Tel Pode ficar com mil reais Não Você já aceitou Não pode voltar atrás Era cantor Sertanejo Sei lá o que era Não falei cantor Sertanejo Eu falei que era cantor Sertanejo O Tel É cantor Ele tem uma banda Ele anda de moto Ele luta boxe É gato E também é romântico Você é tudo que eu quero A minha música dela na fazenda Bota aí Você é tudo que eu quero Então canta pra ela Tel Eu canto Vai lá Nicole é toda tua Tel Pode ir Beijo técnico Quero ver Mas você tá brava mesmo menina Calma Vem aqui Vem cá do meu lado Ela tá louca pra dar o beijo Vem cá do meu lado Vem aqui Vamos conversar Vem cá E você também então Vem cá Vem cá Crianças Afaziação do caramba Ai 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 Crianças Crianças Eu sei que não rola nada Que vocês são amigos Você ficou muito brava Por causa da história do beijo Mas por que Porque na fazenda Eu já tive um monte de problemas Um monte de problemas Por causa de uma técnica do jogo Que não tinha nada a ver Por causa disso Eu não quero Não justifica Não justifica Eu tinha um relacionamento Eu amava o cara Tinha uma tatuagem do cara no corpo Tá pagando a tatuagem Tudo por conta desse selinho Que ele não entendeu Foi isso Eu não quero Foi por isso que tudo aquilo aconteceu Foi Foi E foi por isso que nós estamos aqui hoje juntos Baby Você já tá fora da história Pode pegar sua bandana Toma aí Calma Você já se comportou muito mal hoje Senta Ok Ok Bom Como o Theo Becker Não vai ser mais o Ricardo Porque ele está de castigo Tá vendo só Eu falei que ia te dar um castigo Mas melhor assim Porque senão minha namorada Ia complicar a coisa lá em casa Sabe Mas na verdade Theo Becker Eu não estou preocupada com a sua namorada Sabe por quê? Sua namorada é uma santa Ela deve ser um doce É um doce Uma alma muito boa pra te aguentar E ela é E ela é E eu já perdi uma namorada Quando eu dei o beijo técnico no Mignon Não quero Não pensei melhor Você deu o beijo técnico no Mignon Não Não no Mignon No programa do Mignon Ai meu Deus Ah tá Eu já passei por isso E eu pensei Lembrei disso agora E eu estou muito feliz Então tá Bom você está de castigo Ponto Nós temos então três Ricardo Fala aqui no meu ouvido De quem você Gostaria que fosse Pode falar no ouvido Eu acho melhor o Eric Porque ele tem namorada Aqui ó O Léo tem namorada? É Vem cá Eric Eu acho que essa história De namorada Eu estou achando que é conversa Porque ela gostou do Eric Assim que ele entrou Agora por favor Nicole é do seu jeito E o senhor Comporte-se É você tá rindo Não faz cara de safado não Tá Quando você quiser Do seu jeito Nicole Ele Olha Como é que é a plateia? Não valeu? Mas ele ficou até com o batom dela Olha só, plateia Eu acho que valeu o beijo técnico Mas pra mim foi mais do que um beijo técnico Você gostou, Nicole? Gostei, Ana Que a cara do Eric, ele também gostou Bom, depois dessa Theo, vem cá Se a senhora Posso falar uma coisa pros dois? Pode, claro Parabéns, viu? Eita dupla maluquinha É por isso que o quadro de vocês faz tanto sucesso no programa da tarde As loucuras de Theo Becker e Nicole Bals Bom, só pra gente fechar o jogo aqui A Nicole sai do jogo com 5 mil reais Ai, que tudo, obrigada E o Theo Becker com 4 mil e 500 reais Parabéns aos dois